Bom, Patrícia, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar sobre um assunto que interessa a todas nós mulheres, que é a TPM, tensão pré-menstrual. Você tem? Eu, às vezes, tenho também. E esse é o tema para o bem-estar no É de Casa de hoje. Vamos lá. Olá, bom dia, pessoal do É de Casa. A gente abre a porta aqui do bem-estar para falar sobre um assunto que eu tenho certeza que tem alguma mulher aí que está me vendo e que já teve. TPM, eu já tive, é horrível, não é não? Mas bora falar sobre isso, bora tirar os mitos, saber as verdades, o que a gente pode saber. Hoje, recebendo aqui a ginecologista doutora Flávia Fairbanks. Tudo bem, doutora Flávia? Bom dia. Tudo bem, bom dia. E também a psiquiatra doutora Carmita Adu. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutora Carmita, vou começar já com você pra falar desse assunto. TPM, tensão pré-menstrual. Ela pode ser confundida com depressão? Pode, pode sim, porque os sintomas, por vezes, são bastante semelhantes. Mas a diferença é que a TPM é algo que acontece durante um período do ciclo menstrual da mulher e depois desaparece. Aliás, vai aparecer cerca de uma semana, cinco, seis, dez dias, às vezes, antes da mulher menstruar. Assim que o fluxo menstrual começa, a TPM já está desaparecendo. Aqueles sintomas. Aquela sintomatologia, né? Que é basicamente ansiedade, irritabilidade. Bora mostrar pro pessoal de casa? Vamos lá, vamos mostrar. O que dá na TPM? Quais são os sintomas emocionais? Então, o emocional é isso. A oscilação do humor. A mulher estava bem e, de repente, ela começa a se sentir irritada ou, às vezes, mais triste, desanimada. Pode vir com ansiedade. E essa ansiedade é algo controlável, mas que incomoda. E depois o nervosismo também, qualquer coisa que antes passaria desapercebida ou que ela tiraria de letra, ela não consegue. Ela fica nervosa, ela se irrita e também ela acaba tendo um choro sem saber por quê, a troco de nada, ela começa a chorar e depois passa também, assim como começou. E o humor dela, deprimido, é que muitas vezes pode estar confundindo com um quadro de depressão. Mas, como eu disse, Michelle, isso vai passar. Humor deprimido, quando a gente fala isso, o que quer dizer? Quer dizer que essa mulher está desanimada, ela está se sentindo fatigada, ela está se sentindo pouco disposta para as atividades do cotidiano, ela tem, às vezes, uma vontade de ficar mais na cama, ela por vezes... Não está legal, né? É, está abatida, está abatida. A coisa não está indo bem naqueles dias. Naqueles dias. Agora, bora entender com a doutora Flávia aqui, eu queria saber por que isso acontece, o que dá no corpo da gente para isso tudo, doutora Flávia? Bom, os grandes responsáveis, Michelle, são os famigerados hormônios, que a gente sabe que regulam a concentração e a capacidade da mulher se adequar àquelas mudanças hormonais. E eles estão aqui, progesterona e o estrogênio. O que acontece com eles? Nos ciclos espontâneos, mulheres que não têm o bloqueio hormonal induzido por contraceptivos nem nada disso, a gente sabe que tem um sobe e desce de hormônios, principalmente no período pré-ovulatório e no período pré-menstrual. Os dois sobem. Os dois sobem. Mas no período pré-menstrual, os dois sobem bastante, porque eles estão sendo produzidos pelo corpo lúteo, que é justamente aquele tecido que visa preparar o organismo para uma eventual gravidez. Só que a progesterona, ela fica mais alta. Ela sobe demais. E na verdade, ela atinge níveis bastante elevados uma semana, mais ou menos, antes da menstruação. A doutora Carmita já falou o que a gente sente emocionalmente quando a gente está com TPM, mas também tem sintomas físicos. Queria saber quais são. Exatamente. Eles incomodam muito as mulheres. Então, os sintomas físicos mais importantes são ligados à retenção, principalmente de água. Então, são os sintomas relacionados ao inchaço, aos sintomas de ganho de peso, dores nas mamas, dores nas pernas. Todos esses são relacionados à retenção hídrica, ao ganho de água. Também pode dar dor de cabeça, enjoo. Essas relações de dor de cabeça, insônia e parte urmoral é toda relacionada à ação desses hormônios no sistema nervoso central. E elas são relativamente frequentes na população. E é bom saber, porque é sempre nesse período que vem a dor de cabeça, nesse período que vem o inchaço. E quando você não está para menstruar, não aparece nada, não é isso? Exatamente. Se a mulher estiver com um bloqueio hormonal e ela não tiver esse ciclo ovulatório, normalmente esses sintomas são amenizados. E olha só, a Valéria Almeida, ela foi bater um papo com um grupo de mulheres, que percebem o momento da TPM até, sabe como? No chocolate da amiga. Eu quero ver isso. Salão de beleza é sinônimo de mulherada reunida. E aí, eu não podia escolher o lugar melhor para entender se essa convivência entre as mulheres interfere tanto, a ponto de mexer até no ciclo menstrual. Eu vim aqui e queria saber como é que é a convivência. Vocês percebem aí que uma interfere no ciclo da outra? A gente já vê a coleguinha com muito chocolate, tudo, a gente já consegue perceber, né? Que está com alguma alteração e que pode ser que vai menstruar, né? Agora, perceber por que aqui rola muito a TPM? Bastante. Bastante. Não sei se é só a TPM, mas o estresse já condiz que a gente está um pouquinho estressada, está ficando naqueles dias, né? Elas, as duas ali. A Bibi e a Fabi. Gente, aguenta. Porque uma chora, a outra ri. E aí a outra pergunta assim, por que você está rindo de mim? Né? Então, é bem isso assim, porque são humores diferentes, pessoas diferentes no mesmo ciclo. Você tem TPM? Isso que ela está falando aí é real? Sim. Qual é a mulher que não tem, né? Você é o tipo que chora, que fica brava, que deslada, o que acontece no seu período aí? Brava. Fico muito brava. Agora no Provoca, agora você está de TPM ou não? Sim. Se ela está, você está? Estou. Saio gritando, uma hora eu estou bem, uma hora eu não estou, eu choro, eu dou risada. É tipo, muito pesado. Tem isso. Como é que é a relação? Vocês passam muito tempo juntas? Sim, muito tempo juntas. Passamos, tem dia que passamos 12 horas juntas. Somos todas juntas o dia inteiro. Dá 1 às 10, no sábado, dá 10 às 10. Vocês ficam bem próximos? Bem próximas mesmo, bem juntinhas. Então, aguenta. Mas acho que a gente também consegue se compreender, às vezes falar, ai meu, eu estou estressada, estou com TPM, então nem leva para o pessoal falar, está com TPM, deixa ela para lá, né? Está estressada. Mas assim, a gente super protege uma outra, né? Porque assim, hoje a Vivi não está bem, então vamos cuidar da Vivi. A gente não leva ela, não provoca o estresse dela. Porque tem que se entender, somos mulheres e nós nos respeitamos. Alguém aqui tem mulheres em casa? Filha, mãe? Eu tenho, eu tenho uma filha de 15 anos, né? E por acaso o ciclo menstrual dela é o mesmo que o seu? É, é bem próximo. É dias de diferença, sim, mas a gente acaba pegando uma TPM juntas, né? Mas eu percebo que para o adolescente já é mais diferente do que para uma mulher, né? Que elas têm bastante, o adolescente fica com o emocional bem abalado, né? E ela reclama também bastante que vai com cólica, mas eu já percebo dias antes, sabe? Estressada, se sente meia feia, assim, para baixo. Eu termino e minha filha começa. E isso sempre foi assim? Sempre foi assim, desde que ela começou a menstruar. Sua filha tem quantos anos? 29. Na minha casa são cinco mulheres. E realmente era assim mesmo. Alguém aqui tem ideia do porquê que isso acontece? Não faço ideia. Eu acho que é alguma coisa hormonal, sei lá. Eu já li a respeito disso, que é uma competição para ver quem vai gerar primeiro. Será que tem fundamento? Será que tem? Carmita, essa coisa de que no mesmo ambiente as mulheres acabam menstruando juntas, tem fundamento isso? Pois é, a influência dos estímulos acaba mobilizando o mesmo tipo de neurotransmissores e isso acaba levando a reações físicas semelhantes. Pode acontecer. Pode. Tem fundamento, sim. Não é só isso, mas esse aspecto a gente tem que considerar. Então, não é lenda, não é imaginação, isso realmente acontece. Agora, Flávia, o que a gente pode fazer para aumentar o bom humor, ficar mais confortável nesse momento? A gente tem aqui uma bandejinha com castanha, chocolate amargo e iogurte. Isso aqui ajuda? Sim, na verdade, todas as medidas higieno-dietéticas que promovam a saúde... Higieno? Higieno-dietéticas. O que é isso? Tudo o que você fizer em prol da sua saúde, bem-estar, tudo o que a gente sabe que precisa fazer. Tá. Dormir bem, tomar bastante água, fazer exercício físico, se alimentar de uma maneira adequada, com uma alimentação pobre em gorduras, ricas em vitaminas, em proteínas, tudo isso ajuda bastante. Porque esse equilíbrio dos neurotransmissores nesse momento é super importante para regularizar essas oscilações que os hormônios estão produzindo. Então, de fato, todos os alimentos ricos em nutrientes adequados e saudáveis vão ser muito bem-vindos. E eles vão evitar aquele inchaço, a retenção hídrica, que justamente é um dos principais fatores da TPM. E fica a dica de ouro aqui do bem-estar. Se você está se sentindo disposta, vá fazer atividade física, que é sempre bom, né, Carmeta? Sempre bom. Agora, Flávia, o que pode atrapalhar? Porque tem mulher que mete o pé na jaca no chocolate. O pé na jaca no chocolate, não na jaca, no chocolate. Exatamente. Porque, na verdade, nesse momento, aquelas alterações hormonais, elas induzem um desvio do eixo, justamente numa tentativa de aumentar com o consumo de carboidratos, como se isso fosse trazer um super bem-estar. Consequentemente, isso é uma medida errada, o organismo está te enganando se ele fizer isso. E você começa a consumir esse tipo de elemento, os chocolates, os refrigerantes ricos em cola ou excesso de cafeína, e isso vai prejudicar a liberação de outros neurotransmissores no cérebro, que vai piorar a sua síndrome. Ou seja, isso aqui não é uma medida. É uma medida paliativa imediata, mas não vai funcionar a longo prazo. Então, para as mulheres que são loucas por chocolate, olha só, na TPM pode comer, mas prefira aqui o chocolate amargo, meio amargo e pouquinho, tá? Agora, Carmita, eu queria saber o seguinte, tem TPM e tem uma letrinha a mais também, TDPM. Que danado que é isso, Carmita? É outra coisa. Outra coisa? TDPM significa transtorno disfórico pré-menstrual. Esse disfórico vem da seguinte questão, essa é uma síndrome de disforia, ou seja, o humor está tão alterado que a mulher fica completamente fora de controle. Esse humor alterado significa uma depressão cíclica que vai acontecer sempre, vai eclode, vai surgir, vai se manifestar sempre que ela estiver no período pré-menstrual. Nesse período, ela começa a se sentir altamente irritável, ela começa a se sentir cansada, fatigada, não consegue tocar o dia a dia. Diferente da mulher que está com TPM, que alguma atividade ela mantém, ela está mais lenta, ela está mais inchada, ela está mais indisposta, mas ela não fica irracível, ela não fica insuportável, ela consegue se relacionar. Na TDPM, essa mulher é aquela que, ai, seria melhor ficar em casa. É o extremo, né, Carmita? E é algo que tem menos sintomas físicos e mais sintomas emocionais. Agora, no caso da TDPM, tem que usar antidepressivo? Então, o caso é, começamos com as medidas de dieta, higiênicas em geral, que a doutora Flávia já falou. E se isso não resolver, uma psicoterapia pode ajudar. Mas se nem assim essa mulher conseguir o controle dessa situação, desse mal-estar extremo e dessa incapacidade para tocar o seu dia, ou seja, eu estou dizendo que essa mulher não consegue trabalhar, não consegue se relacionar, ela não consegue lidar com a sua casa. Então, ela está dentro de um quadro depressivo que está demandando medicação. Agora, só o anticoncepcional também pode resolver em alguns casos? Olha, o anticoncepcional, às vezes, dá uma boa condição para a mulher que está na TPM. Agora, uma mulher que está na TDPM é uma mulher com depressão. Apenas a diferença é que essa depressão não se manifesta ao longo do mês todo, mas aparece quando ela vai menstruar e desaparece depois que ela menstrua, para voltar no mês seguinte. E se não tratar, quando ela engravidar, é uma candidata à gravidez com depressão. Depressão pós-parto. Depressão pós-parto e tudo mais que vai acontecer ao longo da vida, sempre que os hormônios estiverem naquela condição semelhante à do pré-menstruo. Por isso, gente, é o que a gente fala aqui no Bem-Estar, tá bom? Sempre conversar com o médico, falar, olha, não está normal, está muito forte, porque aí você vai achar uma solução, vai saber se o medicamento pode te ajudar ou não, ou só atividade física, mudar a alimentação, tá bom? Carmita, obrigada pela participação aqui no Bem-Estar. Flávia, obrigada também, viu? Agradeço o convite. E quem quiser outras informações sobre saúde e qualidade de vida, faz o seguinte, fica com a gente, sabe onde? Na nossa página, vai lá, g1.com.br barra bem-estar. O cheiro e o bem-estar, você sabe, é de casa. Até semana que vem.